Música Primeira participante do desfile cosplay, Rebeca Perillo com Rainha de Copas. Palmas, galera. Jurados. Música. Obrigado, Rebeca. Bom, o segundo colocado aqui, então, do desfile cosplay aqui é o Cleo. É a Cleo, né? A Cleo. Que é a Alice. Seja bem-vinda, Cleo. Obrigada, gente. Muito obrigado, Cleo. Então, vamos aqui, então, para o terceiro. O Henrique, de Freddy Krueger. Fred Krueger. Música. 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 Esse cara dá medo, hein? Isso, muito bem. Obrigado, Henrique. Muito bem. Bom, o próximo aqui, então, o quarto colocado é o Leonardo de Frieza, do Dragon Ball Z. Música. 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 Valeu, Frieza. O quinto aqui é o Vitor, de Scorpion. Música. Música. Que jogo, Henrique. O sexto colocado é o Marcos de Sub-Zero. Pode chegar aí, Sub-Zero. Música. 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 Esse foi o Marcos de Sub-Zero. O sétimo colocado é a Valkyria, de Kabuto. Música. Seja bem-vinda. Música. Sua fofa. Música. E as palmas, as palmas. O oitavo aqui é o Raul, de Anakin Skywalker. Música. 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 Mostra, seu sabre. Música. Música. Valeu, Anakin. E o último aqui, a Marina, de Uniasha. Música. Palmas, galera, palmas. Música. 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 Bom, então é isso. Esse foi o desfile com as play de hoje, aqui no palco do Magazine. Música.